Olá pessoal, tudo bem? Ótimo domingo pra você, dia 6 de novembro. Estamos aqui pra fazer o resumo da lição dos jovens e a lição dos adultos. Não se esqueça que na descrição do vídeo do YouTube tem a minutagem, tá bom? Se você tá no Instagram, o primeiro é o dos jovens e o dos adultos é o depois, tá bom? Então você pode ir ali procurar se de repente você quer assistir um ou outro, tá certo? A lição dos jovens de domingo, o título é Lembre-se é para o coração, né? E vem falando sobre o que eu comentei ontem com vocês no sábado, sobre os aspectos que a gente vai estudar durante essa semana e como que deve ser efetuada essa mudança no nosso coração e quem é que pode fazer essa mudança, né? Então é importante a gente entender que esse coração não é o anatômico, mas na verdade o coração tem a ver com os nossos sentimentos e as nossas vontades ou seja, a forma como a gente relaciona com as pessoas, com as coisas, os nossos objetivos, as nossas atitudes elas são transformadas a partir do momento que a gente transforma também o nosso coração mas esse agente que eu tô falando aqui, na verdade não é a gente, porque a gente não pode operar essa mudança, né? Porque quem pode fazer tanto querer quanto efetuar é apenas Cristo, né? Através da graça que ele oferece a todos nós, tá certo? Então somente a partir do momento que a gente se coloca à disposição lembrando que nós temos o livre-arbítrio e a gente se coloca à disposição é que Jesus pode agir nas nossas vidas, tá bom? E é isso que tem a ver com o título da lição do ser um coração circuncidado ou seja, um coração novo, um coração transformado e uma das coisas que é muito importante pra isso é que nós precisamos conhecer mais a Deus nós precisamos conhecer o coração de Deus nós precisamos nos relacionar com Ele porque a partir do momento que a gente conhece mais a Deus e conhece a forma que Ele age e tudo que Ele já fez por nós nós vamos nos sentir atraídos por Ele e aí Ele tem a permissão pra mudança poder começar, tá bom? Então tudo isso, todas essas mudanças que vão ser produzidas vão ser produzidas também na forma como nós nos relacionamos com o outro nós vamos passar a amar o próximo, né? Tanto que nos versos sugeridos da lição de sábado que eu recomendo que você leia Moisés fala isso, né? Pro povo amar o estrangeiro e a gente já comentou sobre isso várias vezes então como é que eu posso amar o estrangeiro se eu não amo primeiro a Deus, né? Ou seja, como é que eu vou refletir isso nas minhas atitudes para com o meu próximo que não precisa ser necessariamente um estrangeiro, né? É pra gente pensar A lição dos adultos chama a lei no céu e comenta um aspecto muito importante falando a respeito da lei moral A lei moral, ela foi criada quando? Ela foi criada lá nos Dez Mandamentos, no deserto, pro povo de Israel? Ou ela já existia no momento da criação? Ou ela já existia antes da criação? E uma das perguntas que a lição vem trazendo é a respeito da queda de Lúcifer que está no livro de Ezequiel Ou seja, se Lúcifer já havia pecado no céu é porque já existia uma lei a ser transgredida, né? Que é a lei moral Ou seja, só existe sentido da existência de uma lei moral se existem seres morais que foram criados com livre arbítrio e que podem decidir transgredir essa lei moral Então a lei moral, ela é muito mais antiga do que a criação Ela já existia no céu E Lúcifer e os outros anjos que ele levou junto com ele decidiram quebrar essa lei moral E então pecaram, né? O pecado é a transgressão da lei Porque a lei de Deus, ela é santa, ela é justa, ela é boa E ela reflete o caráter de Deus E o caráter de Deus já existia no céu, né? Antes da criação da terra Então a lei que foi expressa e escrita e sistematizada lá no deserto Nas tábuas Já existia na criação, né? Porque Adão e Eva pecaram Se eles pecaram é porque já existirá uma lei Pra eles poderem transgredir, né? E eu acho que outro aspecto muito importante Além dessa questão da lei moral, né? Que ela só faz sentido quando tem seres morais Que tem o livre-arbítrio Que podem escolher É que justamente o amor de Deus Ele acaba se manifestando dessa forma, né? Ele sabe que a gente pode transgredir essa lei Porque ele nos deu a capacidade de escolha E mesmo assim ele decidiu nos criar Mesmo tendo essa possibilidade, né? E aí a gente vê que então A lei moral que está na Bíblia E que existe hoje Mesmo as pessoas que não são cristãs Ainda tem uma certa moralidade, né? E tem princípios que consideram importantes Tudo isso só existe porque existem seres morais Que tem liberdade moral pra escolher Ou não respeitar e seguir essa lei Tá certo? Então, pessoal, é isso A lição de domingo Domingo dia 7, né? Termina por aqui E a gente se encontra No vídeo de amanhã Na segunda-feira Até! E aí E aí